Ah, aqui eu já vim, só... Ah, esse pessoal não tava aqui. Ah, é porque eles não estavam trabalhando, agora eles estão. Ah, Luca, ah, esse é o cara que vende as armas? É, olha aí, essas aqui são as armas mais caras que a gente tem, entendeu? Então não tem só um vendedor de arma? Não, não tem, aqui vai funcionar assim, a gente vai ter as armas mais caras que a gente vai vender, que são essas. E aí, galerinha ligada aqui no YouTube, eu sou o Like, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Guerra Mundial C, essa série maravilhosa de Apocalipse Zumbi. Se você não assistiu o primeiro episódio que saiu ontem no canal, você precisa ter sininho ativado, meu jovem. Mas eu vou te dar uma breve explicação, estamos vivendo em um mundo apocalíptico. Exatamente, existem zumbis no meio da gente. E eu sou o Like, o dono da Ilha da Caveira. É, meus amigos, eu tenho a Ilha da Caveira, que é um lugar que tem regras, tem leis, e onde não é permitido matar, não é permitido roubar, e aqui dentro, podemos dizer, o sobrevivente pode ficar seguro e tem todo um sistema de trocas e de dinheiro. Funciona dinheiro aqui dentro da Ilha da Caveira. E uma coisa que vocês perguntaram bastante é como funciona isso, Loki, e eu vou mostrar pra vocês no episódio de hoje. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal também e ativando o sininho. O like é principal, galera. Tá gostando da série? Tá curtindo? Deixa o like, larga o likeão aqui embaixo, não esquece de fazer isso, porque se você esquecer, os próximos vídeos do canal você não vai ser notificado e você não vai querer isso, né, René? Você não vai querer. Enfim, vou mostrar pra vocês, ó, galera. Nessa ilha aqui, vão ter villagers, né, no caso, trocadores, que você pode comprar itens com eles. Aqui vai ser a venda de armas, exatamente. Vai ter um leilão de armas aqui, que é bem interessante. Pra começar, pra pessoa que quiser comprar alguma arma aqui, são essas armas, são as armas mais caras que temos aqui na nossa loja. Pra, tipo assim, você ver o preço, é basicamente aqui, ó, 4 de 100 e uma de 50 pra você comprar essa arma. Então quer dizer que pra você comprar uma Hamilton 700, você vai precisar de 450 dólares, que é o nosso dinheiro, mas não é dólares, é 450 dinheiros da Ilha da Caveira. Não sei se você percebeu, mas o nosso dinheiro aqui tem uma imagem da caveira tóxica. Dá uma reparadinha aqui, tá vendo aqui? Então, achei que ficou bem bacana. Para representar a nossa Ilha da Caveira. Então aqui praticamente tem todas as coisas que a gente vende e tudo mais, bem legais. E pra você conseguir esse dinheiro aqui, você pode pegar carne de zumbi, que é muito interessante. Então, você vai na cidade, mata os zumbis pra pegar carne de zumbi, vem nesse outro aqui e meio que faz uma troca. Uma carne de zumbi equivale a um dinheiro da Ilha da Caveira. Então praticamente pra pessoa ter aquelas armas muito boladas que custam 450 dólares, praticamente a pessoa tem que matar no mínimo 400 zumbis pra ter 400 dólares. Na verdade, 450 zumbis pra ter 450 dólares pra comprar aquela arma Hamilton 700 que eu mostrei pra vocês. Mas, pra que que você deve estar se perguntando, mano, pra que que você quer uma carne de zumbi? Então, a gente precisa de carne de zumbi tanto pra fazer adubo aqui e também para fazer cosméticos. A gente faz cosméticos com carne de zumbi, deixa a pele mais bonita. Aqui embaixo é o lugar onde a gente guarda as armas. Exatamente. Mas, ó, aqui você tá mostrando pra todo mundo. Eu posso mostrar, sabe por quê? Porque ninguém da série pode roubar. Se roubar, você tem que avisar aqui no meu vídeo, porque não pode. Se a pessoa roubar, ela está penalizada. Porque isso aqui é um lugar de paz. É um lugar que você pode ter briga lá fora, mas quando você entrar aqui, você tem que meio que manter a paz, podemos dizer assim. Então, as armas vão ficar nesses baús. E se eu quiser, por exemplo, colocar a minha arma aqui, podemos dizer, uma arma aqui qualquer, e eu colocar um livro do lado, meio que dando a oferta, vamos dizer que eu quero vender essa arma. Ah, eu quero colocar essa arma aqui por 600 dólares. No caso, 600 dinheiros da Ilha da Caveira. Eu posso colocar, colocar o livro do lado, e quem quiser pagar, vai ter que entrar aqui, pegar o livro, botar o dinheiro e tirar a arma. Entendeu? É mais ou menos isso que vai funcionar. A pessoa tem que ser 100% honesta. Essa é a parada da ideia da nossa ilha. A honestidade é tudo. E muita gente vai colocar as armas aqui, porque vão precisar do dinheiro, até mesmo pra trocar por armas. Vamos dizer que eu encontro um revólver. Um revólver meio paia e tudo mais. Então, eu pego esse revólver, venho aqui, coloco um preço nele. Sei lá, talvez 20 dólares, algo do tipo. Se alguém ficar interessado, comprar, eu vou ganhar o dinheiro, e ao mesmo tempo a pessoa que comprar vai ganhar o revólver. Eu vou ter que ir lá na cidade, de vez em quando também, pra pegar as armas de colocar ali no mercado. Pra sempre ter armas no mercado, porque eu não posso ficar dependendo dos visitantes, né? Porque tem muitos visitantes que têm medo de colocar as armas ali, porque eles acham que não é seguro. Mas eu posso te falar uma coisa. Essa ilha é totalmente segura. Eu não tô cometendo nenhum crime, eu estou só fazendo a coisa justa. Justa pra todos. Essa ilha é a ilha justa. Então, falando nisso, no último episódio, o Coruja apareceu aqui, meio que esquisitinho, e eu dei o lugarzinho pra ele ir lá, pra ele dormir. E já tá no outro dia, eu queria bater papinho com ele. Eu queria conversar, eu queria entender por que que ele foi sequestrado pelo João, tá ligado? Eu queria entender isso. Qual que foi a treta que rolou pra ele ser sequestrado e acontecer aquilo tudo. E é isso que eu vou fazer. Tentar chegar lá no Coruja pra gente bater uma ideia, trocar essa ideia bem bacana, pra eu entender mais sobre ele, até porque, como eu falei, aqui dentro segue uma regra. Então, eu nem preciso ter medo dos outros, até porque as pessoas geralmente respeitam. respeitam esse lugar aqui, que é um lugar de paz. Então, eu só quero trocar uma ideia mesmo pra entender mais sobre o que ele pensa. Não é nem quesito de ele vai me trair ou não, porque eu sei que ele não vai fazer isso, até porque ninguém é maluco o suficiente para trair o governador Loki. Opa, Coruja, tudo bom? Olá! E aí, doidão? Dormiu bem? Dormiu bem no meu alojamento? É, agora tá mais tranquilo, né? Sem problema com o infectado. É, é. Você gostou do riozinho? Não, o aroma aqui é totalmente diferente da cidade. Isso é doido. É, então, eu tava falando aqui com o pessoal, é tipo, aqui é um lugar tranquilo, sabe? Não precisa ter medo de nada, até porque praticamente todos os sobreviventes que vieram pra cá, eles seguiram bem as leis, sabe? As leis que tem aqui são bem básicas. Não pode matar, não pode roubar... É, até agora eu tô procurando o sobrevivente que você falou, mas eu não achei nenhum. Ah, eles ficam escondidos por aí. Bom, é o seguinte, uma coisa que eu fiquei bem, assim, encucado. Por que aquele tal de João que tava te sequestrando? Eu não sei. Por isso que eu chamo ele de lunático. Você não sabe? Ele simplesmente parou você e sequestrou do nada? Sem sentido? Eu já sabia tudo sobre a Ilha da Caveira, entendeu? Não exatamente que nem tá acontecendo aqui, eu nem sabia que você existia. Obrigado. É, tipo assim, resumindo. Eu fui pegar o meu barco, ele tava com o meu barco, falou que o barco era dele, me sequestrou, e aí eu contei sobre a Ilha da Caveira, e aí ele fez eu vir pra cá. Trazer ele. Mas aí que tá. Uma coisa que eu tô te perguntando é o seguinte. Bom, eu, sim, eu sou bem tranquilo com as pessoas que tão aqui dentro, como eu falei, eu respeito qualquer um, seja assassino, seja assaltante, portanto que ele não faça isso aqui dentro da ilha, eu respeito ele, tá ligado? Porque aqui é um refúgio dessas pessoas que querem fugir um pouco dessas maldades. Mas uma coisa que me preocupou foi que ele fugiu. Então, é uma coisa. Será que ele fugiu e vai vir com mais gente pra cá? Ah, sim. Eu não duvido não, tá? Do jeito que ele é meio louco. Na verdade, ele... Eu acho que ele é sozinho. Você acha que ele é sozinho? Ele não tem um grupo? Não, não, não. Não tem nada, não. Sabe qual que era a única pessoa que ele conhecia? Hum? Um amigo meu, que nem sabia que ele tinha me ser orquestrado, só pra você ter uma noção. Entendi. Porque o meu medo maior é esse, tá ligado? O meu medo é ele vir aqui com mais gente e eu não estar preparado. Pera, aquele não era o barco dele? Não. Não é o barco dele, esse aqui. Não, esse aqui não é o barco dele, não. Esse é outro barco? Esse aqui é outro barco. Então tem outras pessoas na ilha. Caraca, chegou a gente. O barco dele tinha uma grade em cima. Ah, é verdade, é verdade. Agora você falou que tinha uma iluminação melhor mesmo em cima. Tinha, tinha, calma. Tem alguma coisa aí dentro? Não, não tem nada, não. Deixa eu ver. Então era desse barulho que eu tava escutando do barco. Então tem mais gente na ilha. Quem é que tá na ilha? Mano, é porque a ilha aqui não é tão grande, né? Não, não é tão grande, mas tem essas ilhas de pantanosas em volta, às vezes as pessoas ficam meio que escondidas ali dentro, né? É um pouco perigoso mesmo. Eu acho que era melhor você começar a dar uma, tipo, chamar os seus soldados aí se você tiver algum soldado mesmo. Ha, você tá achando que eu não tenho soldados, né? Tá bom. Na verdade, eu acho que você é louco, eu tô sonhando. Mas, se você tiver algum soldado por aí, fala pra ele dar uma rodeada nesses prédios aí, porque é fácil eu esconder aí dentro, hein? Tem alguém aí? Bom, eu acho que não tem, não. Se tivesse é correndo, não? Não. Aí ele que ia se esconder mesmo, você falou, tem alguém aí, atirou. Ah, é verdade. Bom, eu vou ter que contactar meus soldados, porque provavelmente deve ter alguém na ilha, porque esse barco aqui é um barco desconhecido. Pelo visto, também tem esse outro João, que é uma pessoa que, pelo visto, não é tão boa, gosta de raptar os outros. E, possivelmente, pode vir lotado de soldados pra cá e invadir a minha ilha, acabar tudo com a minha ideia, com o meu mundo. Chegou a ver o mercado de armas? Ah, tu falou sobre, eu não vi. Eu não vi. O pessoal que veio de armas não tava lá. Você quer ver o mercado de armas? claro, por favor. Então, olha só, venha pra cá. Vou te mostrar o mercado de armas da ilha da Caveira. Como que funciona esse negócio de dinheiro? Você tem dinheiro aqui? Então, temos dinheiro aqui. Dinheiro vale muita coisa. Você pode comprar muita coisa nessa ilha, até mesmo comida, até mesmo armas. E, pra você conseguir esse dinheiro, você pode trazer alguns itens pra cá, entendeu? Alguns itens específicos. Ah, agora eu entendi como é que funciona. É tipo uma troca, podemos dizer assim. É um item que eu preciso e você precisa do dinheiro pra comprar as armas. E aí por diante, entendeu? Ah, interessante. Muito interessante. É interessante. Só uma coisa que eu não tenho. Água. eu vou ter que começar a ter... Estou bebendo água estragada, impoluída, cheia de bactéria. Eu vou ter que começar a ter loja de venda de água também, porque água potável aqui é um saco de ficar fazendo toda hora, porque precisa de carvão e tudo mais. Enfim, você não está querendo ouvir esses problemas. Apesar que você pode ferver a água, né? É verdade. Tem esse ponto. Mas olha só, bem-vindo à loja de armas. Já veio aqui? Ah, aqui eu já vim. Ah, esse pessoal não estava aqui. Ah, é porque eles não estavam trabalhando. Agora eles estão. Ah, Ah, esse é o cara que vende as armas? É, olha aí. Essas aqui são as armas mais caras que a gente tem. Entendeu? Então não tem só um vendedor de arma? Não, não tem. Aqui vai funcionar assim, a gente vai ter as armas mais caras que a gente vai vender, que são essas. As armas premiums, podemos dizer assim. Só que aí que tá. A ideia aqui é você vender a tua própria arma também. E aí vai funcionar o sistema de baús lá embaixo. Você vai botar a arma, vai botar o valor no livro, quanto você quer que a arma custe. A pessoa deixa o dinheiro lá e pega a sua arma, entendeu? E aqui é o banco, onde a gente consegue o dinheiro. Exatamente. Aqui você pode trocar a Rotten Flash, que é a carne de zumbi, que você pode matar, matando infectado. E aí você consegue os dinheiros e tudo mais para você comprar aquelas armas. Caraca, interessante, é realmente um banco. É, meu amigo, o bagulho aqui é demais, corujinha. Muito bom, muito bom, muito bom. Cadê? Onde faz o leilão de armas? Então, você vem aqui embaixo, tá vendo aqui? É assim, eu vou te explicar. Você vem aqui nesse baú, simples, coloca a sua arma. Vamos dizer que esse pente aqui é uma arma, beleza? Aham. Você coloca um livro do lado mostrando, tipo, o valor que você quer nessa arma. E deixa. E deixa uma placa, tipo, do coruja, algo do tipo. Ah, tá, tipo, leilão aberto. Aham. A pessoa que vai vir aqui, ela vai olhar o livro, vai ver a arma. Se ela se interessar pela arma, ela vai pegar a arma, vai deixar o dinheiro aqui, e aí você vai voltar aqui, vai ver que tá sem a arma, mas tá com dinheiro. É tudo um sistema, assim, de, podemos dizer, de confiança. Tem que ter muita confiança mesmo. Só que aí que tá, as pessoas aqui, elas respeitam, entendeu? Elas querem respeitar a lei porque elas sabem que aqui é o único lugar, o único restício de humanidade é na ilha da caveira. Entendeu? Muito bom, muito bom. Então elas vão querer. Se caso alguém roubar? Se caso alguém roubar, as consequências vão ser graves. Nem quero saber. Grave como, assim? Tipo, que nível? Grave do, tipo, nível máximo que você tá pensando. Tipo, bem grande mesmo? Bem grande mesmo. Tipo, muito grande. Imagina grande, multiplica por dois. Ai, bem grande mesmo, então. É, bem grande, bem grande mesmo. Mas você gostou do nosso sistema de armas? Mano, é perfeito, eu amei isso aqui. É tipo, é incrível, é um novo mundo, é uma nova era. É, tem como comprar armas, tem como vender. Muito bom. A minha ideia expõe disso aqui. Tem vários sistemas de vendas, entendeu? Entendi, muito bom, muito interessante, vai funcionar legal isso aqui. Ah, e uma coisa que eu queria perguntar pra você. Eu não queria morar em qualquer lugar, eu queria ver se você conseguiria vender um terreno pra mim. Eu te dou o dinheiro, eu consigo e te dou o dinheiro. Você vai conseguir me dar o dinheiro? Vou. Quanto você acha que mais ou menos um terreno de 50 por 50 valeria, mais ou menos? Podemos dizer uns 25 dólares. 25 dólares. Só? É. 25 dólares eu consigo com 25 carnes. Então, 25 carnes, você vai ter que matar 25 zumbis, mais uma coisa, 25 dólares e 3 armas, porque eu tô precisando meio que começar a ter armas pra vender, entendeu? Não, porque eu acabei de ver, tipo, eu falei que tá barato porque tem uma arma que custa 750 dólares. Ah, mas essa aqui é uma arma premium, né? Você já atirou com uma M4A4 Asmoth? É que, a minha é uma M27. Eu acho que, a minha na verdade é um pouco melhor do que aquela. Essa arma é bonita, hein? Você quer vender pra gente? Eu posso dar um preço nela. Ela tá toda equipada, ela vem com todos os equipamentos. Você pode colocar no baú e dar um preço nela. Ó, Quanto você acha? Tem um laser tático, Olha o laser tático aqui, ó. Ó, que linda, velho. Ó. Quanto você acha que ela vale? Digamos que eu acho que ela vale uns 800 dólares. Eu acho que é um preço mais abaixo, eu vou botar. Eu acho que uns 700. 700? 700 dólares ela vale. Por causa dos equipamentos. É, bem legal mesmo. Mas, ó, eu tô com outras prioridades, mas eu posso fazer isso que você falou. Eu posso vender o terreno pra você. Quanto você quer? 5 por 5? Não. Eu falei 50 por 50. Ah, 25 dólares era 5 por 5. Ah, então aí, bota aí o que? Uns 2 mil dólares? Não, eu posso fazer com você o que eu gostei de você e eu faço com uns 450. Só? Só. Gostei da sua cara. combinado, combinado, combinado. E aí que tá, eu preciso também de 3 armas pra meio que ter armas aqui pra vender, porque eu preciso do mercado meio que cheirando, né, pra ter mais gente vindo pra cá, porque eu preciso que as pessoas tenham o interesse de vir pra cá, entendeu? E aí eu preciso ter arma na venda, porque senão a pessoa vai vir aqui pra comprar vento, entendeu? Precisa ter armas. E tipo, não vai ser todo mundo que vai ter 750 dólares da caveira aqui pra gastar, entendeu? Então tipo assim, eu preciso de armas em conta, então, mesmo que tenha um revólver valendo 10 dólares, tá ligado? Um revolverzinho bosta, mas pelo menos vai ter uma pessoa que vai vir atrás do revólver bosta, entendeu? Vai ter um movimento de armas, então eu preciso de 3 armas, 450 e uma coisa, você vai ficar pela ilha, eu preciso descobrir quem são essas pessoas que entraram e não deram satisfação, não pode fazer isso, tem que entrar, você tem que fazer o check-in. Eu não quero nunca mais sair dessa ilha, essa ilha é perfeita. Então tá bom, então eu posso confiar em você, ser o meu olheiro, minha voz. Não pode, pode sim. Tá com o bonito também. Nossa, eu dou 15 dólares nesse. 15 dólares? Tá, me dá 15 dólares aí. Eu achei bonito ele, mano, ó. Ok, eu aceito. Bonito ele, acho que combina comigo, não combina? Aham, mas quanto você conseguiu os seus 15 dólares, né? Agora me devolve. Não, não, mas é que tá, não era 450, agora eu posso tirar 15 dólares de tu. Ah! É, agora você tá me devendo 435. Tá, pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. Caraca, bonito, cara, muito obrigado por isso aqui. Ah, tem uns melhores até, a gente consegue fazer até com prego. Sério? Sério? Caraca, eu não soube disso aí não, filho. É, só deu os top do top. É, eu vou gostar desse do prego, hein, mano. Mas onde você vai fazer o teu terreno, só pra ter uma ideia. É, eu tava pensando em fazer aqui atrás. Na verdade, como é bem perto do depósito, eu posso oferecer, tipo, itens pra você, eu tava pensando em gerar alimento pra ilha. Hum, pode ser. Trazer alguns animais ou um barco que tem ali. Tem um? Já sei. O quê? Vamos lá pro barco, vamos tirar ele de lá, vamos trazer ele aqui pra frente. Você tem certeza? Certeza absoluta. Mas a gente não vai chamar muita atenção a gente ligar aquele barco lá pra fazer barulho. Ah, idiota de quem deixou lá. É verdade, né, mano. E aquele barco, a gente pode vender aquele barco. Aquele barco custa o quê? Ah, um barco daquele? Acho que pode botar uns 900 dólares aí. Acho que até mais, porque é um meio de locomoção que dá pra levar um monte de gente. Talvez uns 1.400 dólares. Acho que eu vendo aquele barco ali tranquilamente. É, daria pra vender mesmo. Acho que tipo uns... Ainda mais se tiver gasolina, tiver as coisas tudo certinho. Não, ele tá com a gasolina. Se criei eu, né? Se a pessoa deixou ele aí... Bom, eu não sei pilotar aquele barco ali, não. Você sabe? Ah, eu consigo, eu consigo. Mas você tá tendo que tomar água. Uma coisa que eu acho que seria bem melhor em vez de ser comida é você fazer um... um de água potável. Garanto que vai vender bastante. Você é o seu maior comprador. É verdade, hein? Tá complicado aqui. Olha que linda, mano. A luz. É bonito, né? Muito bonito. Tá, vamos ver. Faz um preço no barco. Ah... 1.200. 1.200, né? Tá bom, né? Verdade. Tá bom, tá bom demais. Tem razão, tem razão. Como é que você entrou no barco aí? É, dá um pulo aqui em cima. Pode dar um pulo. Ah, é pular no mesmo? Aham. Ahn... Eu tô tendo que... girar essa... Porque ele tá me atrapalhando esse farol aqui. Tô vendo o farol na tua cara, filho. Tá tipo um bom farolzão. Calma, calma. Calma, eu vou tirar da minha cara aqui agora. Um bom farolzão na cara. Olha isso, olha isso. Mano, não tem como. Não tem como girar esse farol. Você sabe pilotar esse barco? Ó. Como é que piloto isso aqui? Caraca, isso aqui seria muito bom pra você, sabe por quê? Ahn... Pra fazer vigia! Vigia, exatamente. Caraca, verdade! Porque tem a luz pra, tipo, ver quem tá nas sombras. É, pelo menos agora você apagou ali o farol, né? Ah, você acendeu de novo. Ó, tem como... Olha que da hora, ó. Olha aqui, Loki. Vai. Eu consigo acender só a luz da cabine. Ó, que da hora, ó. E a luz da frente eu consigo acender também. E você tem como direcionar ou, tipo, eu teria que vir aqui e direcionar? Não, tu tem que montar o barco e direcionar a luz. Então, se fosse fazer alguma vigia ou algo do tipo... Tem que ser dois pessoas. Caraca, mas o barco é muito lindo, mano. É tipo uma balsa, né? Não é um barco. É tipo uma... Uma balsona. Na verdade, ele é uma balsa de carga. Tem como colocar coisa dentro dele. Muito top, velho. Ó. Nossa, eu tô com frio. Entrei na água. A água tá gelada, hein? Mas, enfim, galera. Esse aqui vai ser o nosso episódio de Guerra Mundial Z. Se você assistiu até agora é porque você gostou. Então deixa o likeão, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também que é muito importante. Passa no carro do Coruja, que é o cara do Guerra Mundial Z também. Tá aí participando. Até mesmo pra você observar o que ele vai fazer. Olha que da hora, mano. O bagulho vindo, a luz. Ó. Que da hora. Eu vou indo nessa, galera. Beijo no pulo. E tchau. Fui.